Oi gente, tudo bem? Aqui é a Laís da Power Slime de novo aqui no canal do Festival Team. E hoje eu vim ensinar uma slime mais elaborada pra vocês. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, ó, o vídeo que eu fiz aqui já no Festival Team de uma slime mais simples. Então bora pro vídeo! Gente, eu vou fazer igual a outra receita que eu fiz simples, só que dessa vez vocês vão achar muito estranho. Eu vou deixar a slime dura, dura, gente, vocês vão ver que vai ficar dura mesmo. Então eu vou fazer uma slime bem grandona, porque eu vou dividir elas em partes. E aí eu vou pegar uma parte pra primeiro fazer a cloud, que eu já vou explicar pra vocês. Agora vai demorar bastante, porque é um quilo, né, gente? Pra eu ter que ficar misturando um bom tempo. Gente, agora eu vou colocar, porque é um hidratante, qualquer um da sua casa. E mistura bem de novo, gente. Dois mil anos depois. Agora eu vou colocar o talco, que é diferente, eu não coloquei na primeira receita, da receita simples. É pra slime ficar mais sólida. Ela dá, tipo, um toque na slime. Eu vou colocar assim, ó. Gente, nesse vídeo eu não vou usar água brincada, nesse vídeo eu vou usar o Borax, que é um pozinho que você dilui em 250ml de água e coloca uma colher de chá desse pozinho aqui. E você mistura bem no recipiente, como eu fiz aqui, olha só, gente. Coloquei ele assim. Só que esse daqui é com os 500ml de duas colheres de chá de Borax. Aí você mistura bem assim, e aí vai virar esse líquido, igual a água brincada, só que um pouquinho mais forte. Por isso que você tem que pôr aos poucos. E agora eu vou começar pondo e misturando bem. Gente, então, precisa da supervisão de um adulto pra diluir o Borax em casa. Porque, gente, é sempre bom, né, ter os seus pais, ou o tio, ou o tio do seu lado, pra te ajudar nas coisas, né. Então a gente chama eles pra te ajudar nessa parte. Gente, já terminei. Agora eu coloquei a mão já. Aí agora a gente vai continuar fazendo esse processo com a mão, pra você saber quando der o ponto na slime. Gente, agora que eu já terminei, agora eu preciso mexer bem, porque ela tá com essas filhinhas, olha só, gente. Tem que mexer pra ela ficar bem lisinha. Agora eu vou ficar mexendo. Olha quanto slime, gente. Vou mexer bem agora. Gente, agora eu já tirei. Olha só como ela ficou bem lisinha, olha isso. Agora eu vou pegar um pedacinho e transformar ela em couch. Gente, agora eu já peguei esse pedacinho aqui de slime. Agora eu vou endurecer bem ela. E pra você endurecer seus limes, é só você pegar o bórex ou o água boricada, que você preferir usar, e ir colocando mais nela e mexendo. No caso a minha, ó, já tá ficando mais duia, gente. E eu vou mexer mais um pouquinho. Gente, já endureci minha slime. Não parece, ó, porque eu tô esticando devagar. Mas olha isso, gente. Tá super dura. Gente, eu vou deixar ela dura, porque quando a gente dilui a neve, é claro, né, gente? Porque eu acho assim, sempre quando eu fazia as minhas slimes, com ela mais mole, a slime não ficava tão drizzly. É um movimento que faz, tipo, a neve ficar diferente. Eu vou mostrar pra vocês. E aí a neve dilui um pouquinho a slime. E aí eu deixo ela um pouquinho mais dura, pra ela já ficar no ponto, quando eu colocar a neve. Então agora eu vou ensinar pra vocês, como diluir a neve. Gente, eu uso esse daqui, esse meu wonder, vende lá na minha loja. Ela é importada. Eu uso ela porque dá super certo, fica super drizzly a slime. Eu vou mostrar pra vocês, eu acho que vocês estão perdidos nesse assunto de drizzly, né, gente? Aí aqui tem equivalente a metade desse daqui, ó. Fazer menos assim. E tem alguns tipos de neve instantânea que não dão certo. Algumas não dão certo. Essa aqui eu garanto pra você que dá certo. Então agora eu vou diluir com o dobro de neve, com o dobro de água do que tem de neve aqui dentro. É meio estranho, vocês vão entender. Água normal, gente. É só pegar a água e jogar aqui dentro que ela vai crescer super. Agora, gente, eu vou colocando essa slime bem durinha, aos poucos dentro da neve, misturando e fazendo isso até ela ficar cloud. Gente, agora eu já fiz a cloud. Quando você faz, ela dobra o tamanho. Olha só, gente. O drizzly que eu tinha falado pra vocês, olha como ela ficou. É isso daqui, esse movimento, ó. E é assim que ficou a sua cloud. Agora, a parte mais legal, eu acho, que é a parte de decorar. Gente, eu vou começar usando pérolas. Aí eu vou usar esse glitter, olha só. Ele parece meio que uma escama de sereia. Ele tem uma textura diferente. E esse daqui que eu vou mostrar pra vocês depois, é porque eles são bem fininhos e vocês não vão enxergar daí. Primeiro, eu vou colocar esse aqui. Aí, gente, agora é de sua preferência. Você coloca os glitters, a decoração que você quiser. Gente, agora que eu já terminei a cloud, eu vou fazer a butter, que é com a massa de EVA, gente. Primeiro, pra dar uma corzinha nela, eu vou pôr um pouquinho de espuma. Essa espuma aqui, ela tem corante ao mesmo tempo e cheirinho. Gente, agora eu já coloquei a slime com a espuminha. Ela tá com um cheirinho muito, muito bom de morango. Olha só, gente. E agora, eu vou colocar a massa de EVA pra ela ficar branca. Gente, agora eu já peguei esse tanto de massa de EVA. e agora é só misturar. Gente, agora eu já fiz a slime. Ela ficou assim, olha, eu já misturei tudo e ela fica parecendo uma manteiga. Em português, significa manteiga. Aí ela, ela meio que derrete quando você faz assim. Ela tem uma consistência super diferente. Agora, eu vou decorar ela. Como eu disse, decoração você que escolhe. E eu vou decorar de acordo com a cor da minha slime. Vou fingir tipo um algodão doce. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam-se aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, sininho nas notificações. Me sigam aqui nas redes sociais. E é isso, gente. Beijo, até a próxima. Tchau,